Salve, salve, abençoado! Beleza, mano? Seguinte, abençoado. Mano, hoje é sexta-feira, sexta-feira à noite, tô aqui com a nave, acabei de chegar. E é o seguinte, mano, vou dar mais uma dica pra vocês, que tá aí em casa, tá com o carro parado, na garagem, entendeu? Tem um tempinho livre aí, sexta-feira à noite, ó a nave lá, ó, ó no escuro, papai, como é que fica. Que isso, hein? Vou até tirar foto. Vou ser, mano. Caraca, ficou muito louco à noite, ó. Olha aí, abençoado à noite. Desligou a luz aqui do estacionamento, ó. Que isso, hein? Que isso, meu Deus! Puta que... Mano, muito louco bagulho. Tá show demais, mano, tô amando esse carro, né? É isso. Então vamos lá, abençoado, vamos para o conteúdo do vídeo. Bora, bora, bora. Bora pro vídeo, abençoado. Abri meu 99 pop aqui, pá. Ó, ó o valor que eu fiz hoje, certo? Que é o seguinte, ó. Aqui é o tom de uma hora e tal. Eu vou definir um destino agora pra vocês verem como funciona. Apesar que eu acho que já tá o destino. E eu só tenho esse destino, ó. Zero destino restante. Você vai ter três destinos por dia, mas o meu, no caso, aqui já acabou, entendeu? Então, por exemplo, é que eu tô muito perto do destino que eu tava longe, né? Eu já cheguei. Você vai definir um destino. Você vai vir aqui no ar, aqui, ó. Nesses três pontinhos embaixo. Modo destino e vai colocar o endereço. Certo? Do seu trabalho, por exemplo. Você clica em conectar. Vai definir o destino. E aí, velho, vai tocar a corrida. Quer apostar, ó? Vamos ver. Santana é aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Bem perto. Da onde eu estou aqui. Entendeu? Essas manchinhas vermelhas aqui é o dinâmico. Pra quem não sabe, dinâmico são taxas, ó. Quer ver, ó? Cadê o número? Tem que aparecer aqui, ó. 1.5, 50%. 1.3, 30% mais caro. 1.2, 20% mais caro a corrida. Entendeu? 1.4, 40% mais caro. Então, tem o valor normal da corrida lá que você pede. Quando tá esses vermelhinhos, chama de dinâmico. E é isso, velho. Você tem que trabalhar, entendeu? É nesses pontos onde tem mais chamadas, entendeu? Onde você vai conseguir corridas melhores. Pra você poder fazer, entendeu? Tem muito incentivo, ó. Vou mostrar alguns pra vocês. Direção premiada, corre e ganhe. Deixa eu ver se eu cheguei na nossa promoção aqui. Ah, não. Essa aqui era das 10 às 4. Comecei a rodar depois das 4. É, essas promoções aqui, rapaziada, eu não fiz nenhuma. Mas, por exemplo, aqui, ó. Selecionar minha recompensa. Ixi, não tá indo. Ó, foi. Aqui é abençoado, ó. Eu posso fazer 50 corridas. A primeira opção. Ganhar 140, 65 pra ganhar 200. Mas aqui, ó. Do dia 4 até o dia 5. Então, é muito puxado. Então, aqui, ó. 35 corridas pra ganhar 75 reais. Aqui já é possível. 40 corridas é possível também, entendeu? Só que, na verdade, mano. Entre 20 e 30 é o mais saudável. Mais do que isso, você vai se matar na rua, entendeu? Mas aí é pra quem não tem trabalho e tal. Aqui é pra quem só trabalha com isso, beleza? Porque é só um dia. De um dia pro outro. Beleza? Aqui, no caso, seria o final de semana. Sábado e domingo. Dá pra fazer 50 corridas. 60 corridas. Mas aí, senão, você não vai ter final de semana, entendeu? Deixa eu ver as anteriores. Tem promoções anteriores também. Ó. 100% dos ganhos. Ó, ficou corrido. Tá vendo? O ponto verde é onde eu vou buscar. O ponto vermelho é onde eu vou levar. Eu não vou aceitar porque eu já tô em casa. Mas é só pra vocês terem noção de como funciona, beleza? O aplicativo. Aí, ó. Aqui, as corridas que eu rejeitei. Beleza? Eu vou desconectar. Desconectar. Essa foi uma promoção que eu fiz. Eu peguei 3 corridas com 100% dos ganhos no horário de pico. Ou seja, sem tarifa. O valor que a 99 ia descontar, ela me deu, entendeu? Esse valor de bônus. Então, eu ganhei 18 e 25 de bônus. E é isso, abençoado. Mano, você tem um tempinho e tal? Quer se cadastrar? Eu vou deixar meu link aqui pra vocês, beleza? Na descrição. Ó, aqui já tá 10% mais caro, ó. Tá vendo? Aqui onde eu tô, ó. 10%. E assim por diante, mano. 10, 30, 40. Tem vezes que tá 2.0, que significa 200% da corrida, entendeu? Aqui, ó. 1.6, 70%. E é isso, abençoado, mano. Tá vendo? Mas aqui já foi com as quebradas. Eu não recomendo você ir nas quebradas. Eu recomendo você, se você mora em São Paulo, na capital, rodar dentro desse amarelinho aqui, ó. Tá vendo? Amarelinho? Na marginal aqui, ó. Rodar aqui entre Lapa, Cispe, Pinheiros. Aqui na Zona Sul. Entendeu? Moema, Itaimibi. Tem muita corrida. E é isso, abençoado. Eu não vou estender muito esse vídeo. É mais um conteúdo pra vocês informativo, educativo e na prática, beleza? Esse foi o meu saldo. Eu fiz 7 corridas hoje e ganhei esse valor, entendeu? Por quê? Como eu disse pra vocês, teve promoção de taxa zero. Então, todo o valor que eu fiz em corridas veio 100% pra mim, beleza? 7 corridinhas, 270. Quantas horas eu fiquei online? Eu liguei o aplicativo, era 6 horas. E agora, 10 horas da noite, eu parei, beleza? Mas eu já tinha feito 30 reais de manhã. Então, eu fiz 240 reais em 4 horas, beleza? Essa é uma realidade que vai variar. Tem dia que eu vou sair, eu vou ganhar 100 reais. Tem dia que eu vou sair, eu vou ganhar 200. Tem dia que eu vou sair, eu vou ganhar 300. Então, não se apegue a valores. Cada um tem uma realidade. Cada um aprende a trabalhar de um jeito, beleza? A dica que eu dou é utilizar sempre o destino, beleza? Abençoado, o vídeo é esse. Eu fico por aqui. Abençoado, mano, o vídeo é esse, mano. Gostou do vídeo? Deixa um like pra mim, saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixa um comentário aqui, pra ver se você aprendeu, se você tem alguma dúvida. Ou se você quer outro vídeo, comenta aqui pra mim também, beleza? Mano, eu tô muito feliz pra fazer esse conteúdo pra vocês. Eu tô feliz de coração, mano. Eu espero, de coração, estar ajudando cada um de vocês. Você que quer uma renda a mais, esse é o caminho, beleza? O link tá na descrição, se cadastra lá. E é nóis, irmão. Tamo junto até o final. Deus abençoe. Forte abraço. Valeu, falou e fui!